Bom gente, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês do Pescaria da Paz. Nós vamos hoje fazer a segunda medida. Marcamos uma touca aqui que a rãzinha hoje, pensei que ela tinha até fugido daqui, que ela sobe no vidro, mas primeiro eu vou, só para você ter uma ideia, a gente vai mostrar o tamanho da beterinha que ela está, tá? Olha lá, 17 centímetros de largura, tá certo? Por 12 de comprimento, 12 de altura, desculpa, 12 de altura e 17 de comprimento e 10 de largura, tá certo? Então é uma beterazinha, muito pequena, tá certo, gente? E aí, veja, já saiu o rabinho dela, ela já vai começar a comer hoje. Olha, olha, ela é do tamanho de uma mosca, gente, isso aqui, você não está entendendo, ó. Tamanho de uma mosca isso, farejeira. Ela não quer ficar na área, ela quer ficar aqui no vidro. Tem até que ter cuidado que ela pula, ela pula, vou tirar o aquário daqui, tá certo? Vou botar para cá, que a gente vai tentar medir ela, a gente vai tentar medir que a gente vai está entrando em contato com o Guinness, né? Eu creio, gente, que essa aqui é a menor rantouro gigante que já existiu, tá? Já procurei tudo, não encontrei, eu estou falando com alguns amigos que são criadores, tá certo? Ó, ela dá cerca de um centímetro, gente, um centímetro. Deixa eu ver se eu consigo deixar ela, que ela é, ela é braba. Deixa eu ver, pegar outra fita aqui. Tá certo? Ó, pulou para a casa dela, esse é o meu medo aqui, ó. Ela pulou para a casa dela. Tá, Denis? Marca a touca. Isso, bate um monte de foto aí. Quer ver se ela ficava em cima da treina. Ela é assim, pequenina, gente, mas ela é cheia de vontade, ela é braba. Taca exoterrinha. Pula alto, que só... Gente, ela tem um centímetro, não chega a um centímetro e meio. É um centímetro, gente. Vou pegar aqui, Dudu. É um centímetro e vinte, ó. Um centímetro e vinte. Que ela tem, gente. Um centímetro e vinte. Entendeu? Muito pequenina, essa rã. Agora ela sobe em tudo, pessoal. Até no aquáriozinho de vidro, ela sobe. Eu vou ver se eu colocando uma fita aqui, eu impeço ela de subir. Olha, isso aqui é menor que uma Vespinha. É menor do que uma Black Soda Fly, gente. Coisa. É do tamanho de uma mosca mesmo, varejeira, né? Que a gente chama aqui no... Só para você ter uma ideia, ó. Vamos ver se... É isso. É um centímetro e vinte que ela tem. Tá certo, gente? A gente tá acompanhando aqui a evolução dessa rãzinha. Isso aqui é uma coisa sensacional, né? Hoje a gente já vai começar a dar comida pra ela. Porque ela tava consumindo a calda dela. Ela levou dois dias, né? Pra consumir a calda. Domingo e hoje, segunda, ela consumiu a calda dela. Então, nesse momento, ela já rasgou a boquinha dela e ela vai começar. Gente, repetindo. E mago, quando ele tá consumindo a calda, ele não come, tá, gente? Tem muita gente que manda zap pra mim. É, velho. Não tá, minha rã não tá comendo, tá doente, o meu imago. Por que não? Enquanto ela tá com a calda, ela fica consumindo aquela calda dela pra buscar nutriente. Ela vai puxando pra dentro dela, consumindo. Tá bom, gente? Vai dando o seu like. Tá certo, gente? Senta a mão. Vamos ajudar o canal. Creio que o nosso canal tem ajudado muita gente. Eu não deixo de receber ninguém no zap. Ninguém que entre em contato comigo. Ou seja, qual assunto que eu possa ajudar. Então, o que a gente pede pra você? Se inscreva no canal. Divulgue na sua rede social. Pelo menos pra dez amigos aí. Na sua rede social. Né? Divulgue. Seja um divulgador do nosso canal. Também, aperte o sininho pra quando vier os vídeos você ser notificado. Faça os seus comentários. Faça a sua pergunta que a gente vai responder pra você. Tá certo? Fique com Deus. Bom dia. Vamos pra cima. Hoje é segunda-feira. Dia 11 de abril de 2022. Tá bom? A gente tá documentando isso. Segunda-feira. Dia 11 de abril de 2022. Detalhe, né, professor? É o segundo recorde, né? Porque antes ela foi o menor imago do mundo. Agora ela é a menor rã do mundo. E agora eu vou... É o menor rã do mundo. Creio que hoje ainda se der tempo, a gente vai mostrar o nosso terceiro recorde que é a Giselda. Tem o Clodoaldo, tem a Giselda e... Eu não batizei aqui porque ainda não sei se é macho ou é fêmea essa rãzinha, tá certo, gente? Mas isso aqui, olha aí. Olha que coisa, né, gente? Chá rãzinha. Vamos pra cima. Que Deus abençoe você. Tá certo?